Bem-vindos a mais um Sementes que Ficam. A Palavra de Deus é uma semente, ela vai tratar o seu interior para fluir no seu exterior com cura. Vamos lá? Hoje o tema é Enraizados. A nossa história fala de fé, humildade e vitória. Nós teremos sempre uma história para contar, sempre para engrandecer o nome de Jesus. Buscamos as coisas de Deus e somos fortalecidos por ela. Sabemos de nossa vocação e do que deixaremos. Saberemos que vamos viver onde o tempo não para, não existirá. Quando confiamos em Deus, as respostas chegam. Eu vou repetir, quando confiamos em Deus, as respostas chegam. Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Vivemos debaixo do querer de Deus, mesmo dentro de um mundo que se firma em duas palavras, medo e ansiedade. Mas, em tudo, Deus tem o controle. Meu esposo estava de férias e passamos uma semana em Salvador, na Bahia. Deus preparou momentos maravilhosos. E lá, em outro estado, uma live, uma ideia, enraizou em meu coração. Eu vou contar em três partes. Primeira parte, trata-se de uma curiosidade de outro país. Em um jornal local, abre um concurso para jovens jornalistas. São três candidatos. Eles têm apenas quatro minutos para a sua matéria. E o único critério estabelecido é a aprovação do público nas redes sociais. Quando o candidato atinge a marca de quatro minutos, aí a equipe corta o som do microfone. Estava muito quente e eu pedi um suco ao Ítalo, um dos atendentes. Ele estava de olho no YouTube e me disse A senhora precisa ver esse concurso. São três pessoas lutando por uma vaga. Hoje está falando da Venezuela. Tinha um sorriso no rosto. Fiquei curiosa. Agradeci o suco, deitei numa espreguiçadeira, peguei o celular e assisti o concurso. Um candidato se apresentou e começou a mostrar a sua matéria. Falava sobre a omissão do poder público com a população. Enfim, ele se atrapalhou um pouco e encerrou em três minutos e vinte segundos. A segunda candidata se apresentou. Meu nome é Eleonora e estou fazendo uma matéria sobre violência. Contou que a intolerância nas escolas, crianças violentas, sobre um caso no hospital da sua cidade, etc. O som do microfone foi cortado. Segunda parte. A terceira candidata se apresentou. Meu nome é Consuelo. Tenho vinte e cinco anos e não vou falar de medo, violência ou descaso dos políticos. Vou falar de uma mulher de baixa estatura, mas uma gigante. De pouco vigor, mas uma fortaleza. De pouco estudo, mas uma sábia. Vou falar de uma família de fé que soube ensinar seus três filhos e soube imprimir valores. O senhor Manuel é ajudante de pedreiro e está numa obra a 110 quilômetros distante de sua modesta casa. Ele vem duas vezes por mês para ver a família. A esposa fica com a responsabilidade de ser o alicerce na ausência do marido. Ela se chama Madalena e trabalha limpando escritórios e clínicas. Ao deixar um dos escritórios, uma secretária lhe deu alguns itens como grampeador, bloco de notas, clipes e canetas. A Madalena voltou para sua casa, dobrou os joelhos para orar a Deus. Pediu para não se esquecer dela. Ela pegou o bloco de notas, pegou uma cordinha, escreveu algumas coisas e pendurou com clipes, como se fosse um varal. Aliás, a gente tem que sempre fazer um varalzinho de coisas escritas para não se esquecer delas. Terceira parte, estava escrito. 1. Tudo posso, porque Deus é tudo. 2. A minha paz coloca o medo do outro lado do muro. 3. Senhor, cuida da saúde do Dom Manuel, que está trabalhando em uma cidade distante. 4. Deus é tudo, quando não tenho nada. 5. No silêncio da escuridão, a voz de Jesus mostra o caminho. 6. Meu nome é Madalena, meu sobrenome é confiança em Deus. 7. Basta falar o nome de Jesus para sentirmos esperança. 8. Senhor, abençoa os políticos e os jornalistas. 9. Eu digo para o desânimo, não tem vaga, a fé chegou primeiro. 10. Não faltará o pão e nem amor. 10. A Câmara volta para a candidata Consuelo, que estava discretamente chorando e diz que seja feito conforme o querer de Deus. 10. Obrigada, mãe. 11. E o cronômetro parou em 7 minutos e 12 segundos e não foi desligado o microfone. 11. Eu não sei quem venceu o concurso, mas sei quem venceu em meu coração. 11. Então eu me lembrei que estar com Deus é estar enraizada em seus propósitos. 12. Eu entendi o sentido da confiança quando conheci Jesus. 12. A fé sempre é maior que os problemas. 13. Muitas vezes você vai estar só com Deus, mas acredite, Ele é o suficiente. 13. E assim terminou mais um Sementes que Ficam. Até a próxima!